Esse som é pra ouvir fumando um baseado Esse som é pra ouvir tomando um deixilado Esse som é pra ouvir com a morena do lado Esse som é pra quem quer entrar no gingado Por mais ou menos um minuto eu vou esquecer a Glock Falar um pouco de amor Por mais ou menos um minuto uma troca de olhar Foi assim que morreu, ela paralisou e falou para riso Ela é gato e sabe disso, te ilude com sorriso Onde lá já se viu isso, mas eu cansei do teu amor pro diviso Ela é mais quente do que o Red Hot Passa a batom e te dá headshot Rapaticinha tomando coroche Tem a amiga que tá doida pra dar um pirote Gata, eu sei que é de mim que cê gosta Gosto quando cê passa a gosta Amo o som da sua voz, tá? Gata, não para Agora eu vou correr por nós, tá? Nós dois debaixo dos lençóis, tá? O resto eu não falo porque o horário não permite Sem mentir, ela é deusa tipo Afrodite Sem baile, é só Netflix Se eu falar que é tudo que eu quiser Cê vai dizer que é clichê Pode até ser, mas sério eu nem tenho o que dizer Procurei um amor, você quis ser Então acho que eu vou acreditar Se o que se tu for dinheiro sou viciado O dinheiro mano eu vou buscar Quando eu me ver de camaro com a mercada do meu lado Não vem me invejar Tô na caixa do tesouro Essa nova era tá pegando fogo Eu me sinto ocupado com os tolos Que não ideia era se eu tivesse que fazer de novo Amor eu vou voltar É só questão de tempo de ficar e deixar Arrumar a vida toda financeira Mas quando eu voltar naquele sonho de ajudar Tem pra que me pedir um mundo e outro né Só que esse sonho eu nunca pude realizar Temos que pensar perto de mim Por isso sou desfato que eu não consegui negar Mas parando pra pensar isso é tão imenso E ora que nem custa é metade da minha meta Lembro como se fosse recente Eu pensei no sonho e ficando mais nesse cima da minha bicicleta Mas eu tive fé que esse jogo ia virar Ainda não virou mas eu tô pronto pra buscar Se depender de mim a nossa imagina mudar Se depender de nós o nosso mundo vai girar E o povo virou mudou mais Quanto mais me sinto eu morde eu sou mais Quanto mais vazia eu fico pra trás Quanto mais me junta um beijo a nós faz E assim sou eu sempre fui Daquele jeitão que tu sabe que eu sempre fui Esse mundo é nosso, aproveita quanto tempo Isso é passatempo, veja quanto tempo Hoje a noite é nosso então vou morde eu comento Sinto que eu morrer e toca a partida interna Eu tô com a vitória, isso eu tô com ela Pra vai vir a vitória, pra vai vir a vitória Tenta na planetária Vivi calo, compa, disse fala É hoje, tamo preparado pra fazer O livro de jota, de jogo, do meio de rastro Eles tentou tentar, mas já que tu Um alô pra ela o amor falou Mais alto eu tinha força Pra dar certeza Fora de mim não há contra um Você sorriu bagunçou meu coração Me tornei palhaço pra fazer Quem chora eu sorri Tentaram fugir Eu ainda tô aqui É fácil papo e feito claro Olhar dessa gata aí Liga o grave Bota essa nave pra mim É fácil papo e feito claro Olhar dessa gata aí Liga o grave Bota essa nave pra mim O mistério da estrada O que é 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 que é